Na pauta do Supremo Tribunal Federal desta tarde, os ministros devem julgar seis embargos de declaração apresentados contra a decisão do plenário do STF, que declarou constitucional a demarcação contínua da terra indígena Raposa Serra do Sol. As terras de Raposa Serra do Sol, localizadas em Roraima, eram ocupadas por arrozeiros, que tiveram que deixar a região para que 19 mil índios de cinco etnias ocupassem a área de 1 milhão e 700 mil hectares. Os conflitos na região já duravam mais de três décadas. Em 2009, por maioria, o plenário do STF julgou procedente a demarcação da reserva indígena Raposa Serra do Sol em área contínua, no mesmo sentido do decreto presidencial de 2005, para determinar que os fazendeiros se retirassem da região, que é a terra indígena. Na decisão, os ministros definiram 19 obrigações que devem ser respeitadas na ocupação das terras pelos índios, como o impedimento da exploração de minerais e a liberação da entrada de forças de segurança na região, sem a necessidade de autorização das comunidades indígenas. Nesta quarta-feira, os ministros devem analisar seis embargos de declaração que questionam a decisão do plenário. O relator é o presidente do Supremo, o ministro Carlos Aires Brito. Muito bem, para falar mais sobre isso, eu vou conversar agora com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Dantas, que está de volta à nossa bancada. Muito boa tarde, Gisele. Tudo bem? Tudo bem, Paulo. Boa tarde. Tudo certo. Olha, o STF volta a discutir questões ligadas à demarcação dessa reserva indígena após a Serra do Sol. Mas esse julgamento já não tinha sido concluído, Gisele? Paulo, é muito importante, inclusive, a gente esclarecer esse ponto. Por quê? Na verdade, no direito, se diz que uma decisão passa a ser concluída, um julgamento está concluído, quando não há mais nenhuma possibilidade de questionamento, nenhuma possibilidade de recursos, e aí acontece o que a gente chama de trânsito em julgado. Então, neste caso, a decisão ainda não transitou em julgado, exatamente pelo fato de que existem, em pendência, o julgamento de seis embargos de declaração. Os embargos de declaração, na verdade, são uma ferramenta prevista no ordenamento jurídico, que serve para poder... a parte que opõe o embargo de declaração, ela argumenta que houve, na decisão proferida pelo juiz ou por um tribunal, uma omissão, uma contradição ou uma obscuridade. E aí o juiz ou o tribunal volta a tocar no tema que foi debatido, para poder verificar se houve ou não omissão, e aí adequar a decisão, se for o caso. Então, neste caso, na sessão de julgamento dessa tarde, existem seis embargos de declaração que foram apresentados e que podem, sim, resultar numa adequação dessa decisão que foi proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Em especial, das condições que foram impostas para a retirada dos não-índios da região. E quais são os pontos que precisam ser esclarecidos? Esses embargos de declaração foram apresentados pelos não-índios ocupantes, que ocupavam as áreas, por comunidades indígenas, também pelo próprio Estado de Roraima e até mesmo pela Procuradoria-Geral da República. Dentre as condições que estão postas para que os ministros agora se debrucem, está a questão de que, por exemplo, os mestiços, aqueles que são fruto da relação de índios com não-índios, eles devem ou não permanecer na área indígena. Aqueles que mantêm união estável ou vivem maritalmente com índios, devem ou não permanecer na região. Os templos religiosos que encontram-se construídos no local, podem ou não permanecer e podem ou não ser objeto de cultos das diversas religiões. Outros aspectos de suma importância em relação aos serviços públicos do Estado de Roraima, de que forma que esses serviços públicos, eles devem ser prestados pelo Estado e até mesmo o ingresso de servidores públicos dentro da região, dentre outras questões de extrema relevância. Está certo, Gisele. Gisele. Gisele.